Abusada, lá da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá santa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo cachilhado Quem me dera seu cara Quem me dera seu abençoado Eu tenho um jeitinho de parte Se eu não te conheço e se até dizia onde tu mora Até lembro um pouco aquelas loirinhas Que fala num show que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca Maloqueira treinada, cria de qualquer rua É o que me deixa intrigado Fico mais de um nego tacão na tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pix Quanto que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai meu Deus